Olá, eu sou o Tomás e estou aqui para vos apresentar os Fizz&Surprise. Os Fizz&Surprise são bolas irreversentes. Existem três temas disponíveis. Os Shopkins, os dinossauros e as sereias. Eu vou vos apresentar os dinossauros, porque eu gosto tudo sobre o mundo dos dinossauros. As bolas irreversentes são em formato de ovo, como se fossem ovos verdadeiros. Existem 28 tipos de dinossauros diferentes. Se quiseres, podes ir ao site da Concentra.pt e ver um pós-ter igual a este, para ver toda a coleção. Cada ovo traz um dinossauros secreto, que podem ser raros ou super raros. Espera encontrar um desses. Vamos experimentar. Tens de ter uma taça com água à temperatura normal. A seguir, colocas o ovo dentro de água. Vamos ver o que acontece. Começou a borbilhar. O ovo está a ficar efluvescente e a água está a ficar amarela. Atenção! Esta água não é para beber. Peço, mas não é. Será que consigo descobrir o que é? Tenho de esperar mais um pouco. Uau! Saiu-me o alossauro! E é da edição limitada! Agora vou pôr os dois ovos ao mesmo tempo. Saíram-me dois comuns e são da era Cretáceos. Eles são articulados, por isso podes montá-los e desmontá-los. Se tiveres repetidos, não faz mal, porque podes trocar com os teus amigos. Podes encontrar quatro famílias diferentes. Tens os Cretáceos, que são comuns. Os Jurássicos, que são em edição limitada. Os Triássicos, que são raros. E os Bones, que são ultra raros. Já tenho a minha coleção de Fiz and Surprise quase completa. Espero que tenham gostado do meu vídeo Fiz and Surprise. Adeus!